Já pensou você entrar numa grande produtora, estourar suas tracks e viver da música? Muita grana, mansão, Ferrari, Porsche, BMW? Uuuuh, pop time! As maiores produtoras hoje são a Love Funk e a GR6. Além do funk, tem outra parada em comum entre elas, a Polícia Federal. Uuuuh, acompanha comigo essa notícia que está nas páginas do Estadão. Polícia Federal investiga trocas de mensagens em que funkeiros dizem pagar propinas a policiais. Zica mesmo, bora repercutir essa notícia, ó. Tem um trecho aqui. Eles querem dinheiro, escreveu MC Brizola, para seu empresário Vitor Hugo dos Santos, em 16 de novembro de 2023. Três meses depois, foi Santos quem escreveu para o outro artista por ele assessorado, o MC Rian, aspas. Então, eles queriam um milhão e meio, já baixamos para 800, depois foi para 500. Agora eu falei para eles que vão mandar um café lá, pago para eles, de 50 mil. O café pago do dia 28 de fevereiro de 2024 tinha um destino, os policiais corruptos de São Paulo. As conversas de Santos estão em seu celular, apreendido pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo, da Polícia Federal. É um desdobramento da Operação Lacto Zacto, que apura a ligação de artistas e empresários do funk com lavagem de dinheiro e integrantes... Lavagem de dinheiro de integrantes do primeiro comando da capital. 15 e 3, 3, pop time! Tem outro trecho aqui, ó... Santos é um dos investigados em sua razão com ligação com o empresário Rodrigo Inácio Lima Oliveira, dono da GR6. Nas investigações, a FICO encontrou um comprovante de pagamento feito por Bárbara Alves Mota para a GR6, descrito como MC Brizola Baronesa. Tratava-se, segundo a Polícia Federal, da Adega Baronesa, casa de shows na Liberdade, centro paulistano, que teria sido criada por Francisca Alves da Silva, em nome da filha Bárbara. Francisca é casada com Alejandro Erbas Camacho, o Marcolinha, irmão do líder máximo do PCC, Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola. Ela foi presa pela FICO do Ceará, acusada de envolvimento com a loteria Forte e Forte Bet. A Polícia Federal investiga a hipótese da contratação de shows de artistas como forma de lavagem de dinheiro do crime organizado. Por enquanto, os depoimentos colhidos pela polícia sobre a GR6 indicam venda de shows sem emissão de notas fiscais. Se camemo, bora entrar pro funk! Bora entrar pro funk! Tem outro trecho aqui, ó, zoar meu Instagram. Em 3 de Março, Rian desabafa, aspas, os bagulho da polícia queriam zoar meu Instagram. Vamos trocar umas ideias com esses caras aí. Ele temia que os policiais derrubassem sua conta na rede social, aspas, se restringir meu Instagram, vai dar maior atrasada no nosso corre, fecha aspas. E pediu a Santos que negociasse com os policiais, aspas, tenta chegar pelo menos metade ali do que os caras querem. Santos respondeu então que o pagamento seria feito na segunda. Zica mesmo, ó. Zica mesmo, e aí, você quer entrar pro funk, quer entrar pro trap em uma grande produtora? Hum, será que esse sonho pode virar um pesadelo? Eu vou soltar a música e já volto. Fica aí, não sai daí, pô! Não se estressa, recomeça, no seu tempo, tô sem pressa, tô gostando, vamos nessa, essa vida é boa, dessa. Vida boa de viver, no funk nós vai crescer. Vida boa de viver, ela é curta, pode crer. Zica mesmo, hein? Será que é preconceito com o funk? Treta. Bora ouvir outro funk e eu já volto. Zica mesmo, MC Rian que polemizou nas cenas. com a Giovanna Rock, agora polemizando nas investigações policiais. Hum, e sobre o apagão, parece que a Enel vai perder a concessão. Tem matéria aqui, vamos ver isso daqui, o que vai acontecer com a Enel? A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que foi encaminhado a Enel um termo de intimação em função das reincidências quanto ao atendimento insatisfatório dos consumidores em situação de emergência. A falta de qualidade no serviço prestado ainda fez o Ministério Público solicitar ao TCU a atualização de contratos. É, Enel, vai ficar zoado com o seu lado. Zica mesmo, tem mais treta aqui. Quer música? Eu vou soltar a música e já volto. E é por essas e outras que... Eu odeio o homem, sento nele só de raiva. Eu odeio o homem, sento nele só de raiva. Sento, 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 sento nele só de raiva. Sento, 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 sento nele. Ok, tem mais treta aqui, ó. As empresas de telefonia estão tirando a favela. Meus celulares estão sem sinal. Reclamei na ouvidoria e se ligam que retornaram. Disseram que não conseguiram entrar em contato comigo. Caralho, é óbvio que não vai conseguir entrar em contato comigo. Meus celulares estão sem sinal. Como eu vou atender? E esse relato do negrão aqui, ó. Vamos pegar esse relato do negrão que também está sofrendo com a Vivo. Lamentável. Vamos resolver isso aí, ó, o negrão. Sou proprietário de uma linha fixa da Vivo há mais de 60 anos. Sempre funcionou, com as contas pagas em dia. Ultimamente, o telefone vive mudo. Reclamo pelo telefone e surge algum funcionário revisando. Depois passa a funcionar e depois, em alguns dias, ele fica mudo novamente. E isso tem acontecido com muita frequência. Lamentável, hein? Vivo, claro. Você está precisando de telefonia? Qual empresa você vai escolher? Pop Time! Rádio exclusiva! Rádio exclusiva! Rádio exclusiva!